Então, meus irmãos, vamos avançar no nosso tema. Hoje ainda, eu não vou entrar na data de 1888, mas vou fazê-lo amanhã. Agora, eu gostaria de refletir com vocês alguns minutos no tema que está aí no guia. 1844 foi o início e não o fim. Interessante que para aquelas 50 mil pessoas que estiveram engajadas, envolvidas na proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica, para quase 100% daquelas pessoas, 1844 foi o fim e não o início. Mas hoje, quando contemplamos o passado, nós sabemos que na verdade ali foi o início e não o fim. O fim para eles veio por um motivo só, expectativa frustrada. A nossa expectativa, quando frustrada, ela sempre vai ser o fim. Sempre vai ser o fim. Toda vez que permitimos que a nossa expectativa seja frustrada, isso indica o início do fim para nós. Isso foi o que aconteceu com os discípulos. Mas graças ao Senhor que eles puderam voltar atrás. A expectativa dos discípulos é que Jesus restaurasse o reino físico a Israel. Que Israel subjugasse Roma. Que Israel voltasse a ter o comando civil de sua jurisdição, Jerusalém. E que passasse a ser dominador, ao invés de serem dominados. Esta mentalidade permeou a mente dos discípulos durante todo o ministério de Jesus de três anos e meio. De maneira que, com muita frequência, os discípulos deixavam escapar o seu desejo. E não só o seu desejo, mas a certeza que eles nutriam no coração de que o reino seria restaurado. De maneira que, o que Jesus falava para eles? O meu reino não é daqui. Eu vim vos conceder o reino da graça. O meu reino é no céu. O meu reino vai ser a nova terra. Estas palavras pareciam que estavam batendo numa testa de bronze. Não penetrava. Reiteradas vezes, Jesus disse que eles não deveriam construir aqui. Que eles não deveriam ter expectativas aqui. Todas as expectativas deveriam ser nutridas e mantidas para o céu. Estas palavras não serviam de nada. Porque a expectativa estava tão grande de livrar-se do jugo romano. Que a real mensagem de Cristo foi passada por alto. E quando Jesus morreu, ao invés de todos os discípulos estarem à porta do sepulcro, esperando o terceiro dia, o que eles começaram a fazer? Cada um voltou para a sua vida cotidiana. Tanto que Jesus, mais tarde, encontrou Pedro, João e outros mais novamente pescando. Jesus ressuscitado falou, vocês ainda estão pescando? Voltaram à prática? Porque mesmo depois da certeza da ressurreição de Cristo, não foi evidência suficiente para que eles tivessem fé de que um reino não seria um reino terrenal. Seria um reino celeste. Trabalhar a expectativa dos discípulos foi uma obra que Jesus fez durante todo o seu ministério. E somente o Espírito Santo, depois que nos convence do pecado, conseguiu convencê-los de que eles tinham nutrido expectativas equivocadas. O mesmo aconteceu com o grande João Batista. A irmã White fala que quando João Batista viu Jesus, divisou nele o que ele nunca havia divisado em um ser humano, mas acreditava, assim como o restante da nação, que um dia Israel assumiria novamente o controle, como nos dias de Salomão. Assim como os discípulos de Jesus, que acreditavam que Jesus estabeleceria um reino terreno. João Batista nutria as mesmas coisas. Embora ele profetizou a primeira vinda do Messias, faltava nele fé para crer que o reino era celeste e não terrenal. Mas ele voltou atrás antes de sua morte. E então pôde contemplar a beleza do reino do Messias. Mas os discípulos só puderam contemplar depois. O fato de eles terem nutrido falsas expectativas aumentou muito o sofrimento deles. E em verdade, sofrimento desnecessário. Sofrimento desnecessário. Quando nós conectamos a experiência dos discípulos com a experiência dos mileritas, nós vamos reparar, perceber bem claramente que aconteceram as mesmas coisas. As mesmas coisas. Os mileritas também nutriram uma grande expectativa. Qual expectativa? Que eles iriam para o céu. Que eles iriam sair deste mundo. Cessaram as suas atividades. Retiraram as crianças das escolas. Venderam tudo o que tinham. Deixaram os seus trabalhos. Entregaram-se completamente à sua devoção. Mais tarde, a irmã White viria a escrever não concordando com a atitude que aconteceu. Eles foram a um extremo. Tanto que, em advertência a essa atitude, ela escreveu. Convém que nos preparemos como se Jesus fosse voltar daqui a 50 anos. Mas que devemos viver como se Ele fosse voltar hoje. Então, eles equivocaram-se um pouco no seu comportamento por causa de sua grande expectativa. E quando 1844 passou, no dia 23 de outubro de 1844, começaram então as grandes e amargas decepções. Eles viram que Jesus não voltou. Que eles continuavam aqui. E aqueles que se ajuntaram àquele grande movimento, nutrindo simplesmente o desejo de sair deste mundo por algo melhor, sem ter a devida convicção e embasamento das Escrituras, foram os primeiros a voltar atrás. E um após o outro. Aqueles que, outrora, fizeram parte do ciclo mais interno da esperança do Advento, começaram a ser os seus piores escarnecedores. De maneira que, aqueles que permaneceram na crença do Advento, de que a falha estava no homem, não em Deus, sofreram terrivelmente. Foram expostos. Caíram no ridículo nacional. Enfrentaram o ridículo mundial. Pois até na Europa, periódicos circularam expondo um grupo de loucos, que ainda estava entre nós. Mas que criam que iriam para o céu naquela noite. Por causa das expectativas frustradas, eles não permaneceram. Alguns avançaram. Aqueles que nutriram uma expectativa sadia, embasada nas Escrituras, que, se Jesus voltasse, iriam para o céu. Mas o fato de Jesus não ter voltado, mostra que eles tinham uma fé genuína, porque isso não abalou em nada a sua fé e devoção. Irã Edson, poderíamos citar como exemplo, a grande decepção não abalou em nada a fé de Irã Edson. Em nada, em nada. Tanto que na manhã do dia 23 de outubro, ele foi um dos primeiros a ter a iniciativa de visitar o grupo desiludido de crentes que estavam a sofrer. Ele não foi abalado. Aquilo ali, para ele, foi um detalhe. Na mente dele dizia, se não foi hoje, vai ser amanhã ou depois. A falha não está na vinda de Cristo. A falha está na nossa interpretação ou alguma coisa. não alterou em nada. Tanto que Deus agraciou Irã Edson. Quando ele caminhava pelo milharal, o Senhor deu a ele a visão do que tiver acontecido. Pois Deus fez uma retrospectiva e ele olhando o céu, juntamente com seu companheiro Josué, ele viu Jesus migrando do santo para o santíssimo, para dar início à obra do juízo. E então eles viram que, na verdade, eles tinham errado o evento, mas não a data. Irã Edson, Josué Kreiser e outros mais, o próprio Samuel Snow, Ellen White com os armas em geral, todos seus familiares, José Bates, poderíamos citar aqui algumas, algumas dezenas de pessoas, não tiveram a sua fé abalada. não tiveram. Todo o restante, que nutria simplesmente uma expectativa de algo melhor do que eu tenho, se afastaram da mensagem do advento, tornando-se os piores perseguidores daquela causa. Se todos tivessem alcançado a mesma maturidade, a irmã White escreveu em 1883, antes de 1888, porque em 1888 nós temos textos claros, que nós vamos ler amanhã, que ela diz que Jesus estava para derramar a chuva serodia. Ela fala que ele estava para derramar. Logo, se a chuva serodia tivesse caído, aí o processo caminharia velozmente para o fim. Mas antes de 1888, em 1883, fazendo uma retrospectiva, no capítulo do Evangelismo, ela faz uma retrospectiva, desde 1844 até 1883, ela diz assim, na página 695, se não me falha a memória do Evangelismo, ela fala assim, se houvessem os crentes do advento permanecido fiéis, após a decepção de 1844, teriam alcançado a grande salvação. Eles não teriam sido conduzidos novamente ao deserto, para caminhar por mais 40 anos. Aí depois ela usa até o título, se os adventistas do sétimo dia, a partir de 1844, tivessem permanecido fiéis na sua crença, Jesus teria voltado. E teria, e não estaríamos até hoje aqui nesse mundo. Ela escreveu isso em 1883. Então Jesus poderia ter voltado logo depois de 1844. Logo depois. Se o corpo de crente, em número de 50 mil, permanecesse fiel, eles poderiam ter recebido a chuva seródia. Não é necessário ter 144 mil pessoas preparadas para receber a chuva seródia. Se houver uma porção de crentes que Deus julga ser suficiente, e eu não sei quantos, que Deus julga ser suficiente para que sobre estes seja derramada a chuva seródia, estes vão receber a chuva seródia. E tem um texto muito bom do irmão White que ela fala, e muitos desses homens consagrados e de fé vão receber a chuva seródia e vão impor a mão sobre outros de fé, porém com fé mais tímida, e eles também vão receber a chuva seródia. Mesmo dentro da igreja. Eu não estou falando dos gentios, estou falando dentro da igreja. Aqueles que vão estar cheios do Espírito Santo vão poder estender a mão sobre outros e eles também vão receber a chuva seródia. Isso teria acontecido logo depois de 1844. Não aconteceu, porque a maioria nutriu uma expectativa não genuína, baseada na Palavra de Deus. Não genuína, baseada na Palavra de Deus. Por isso que Paulo fala que a nossa fé precisa ser uma fé racional e inteligente. A primeira mensagem angélica começou a soar nos idos de 1840. Em 1844, já estavam as três mensagens soando a todo vapor. Jesus poderia ter voltado. Não haveria impedimento. O Evangelho, naquele período, atingiu os rincões que necessitavam ser atingidos. Olhem comigo Apocalipse 14. Apocalipse 14, verso 6, diz E vi voar pelo meio do céu outro anjo e tinha o que em sua mão? O Evangelho eterno. O Evangelho eterno. E ele deveria proclamar aos que habitam sobre a terra, sobre o mar, sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Este Evangelho deveria ser anunciado em todo o mundo. E o verso 7, dizendo com grande voz, o anjo deveria dizer com grande voz, e agora ele começa a fazer o quê? A proclamar o Evangelho. Ele tinha o Evangelho eterno, e agora ele começa a proclamar o Evangelho. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vindo a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esta mensagem começou a ser anunciada antes de 1844. Pouquinho antes. Sabe por quê? Porque as pessoas deveriam temer um juízo vindouro. As pessoas deveriam temer um juízo vindouro. Comentando a queda das estrelas que caiu em 1833, em novembro de 1833, a irmã White registra no grande conflito. Aquele foi um sinal certo do juízo vindouro. Aquele foi um sinal certo do juízo vindouro. Então, em 1833, novembro, como não havia WhatsApp, a partir de janeiro de 1834, essa notícia se tornou conhecida no mundo inteiro. A queda das estrelas, um fenômeno maravilhoso, predito por Jesus, o qual aconteceria justamente pouco antes de sua vinda. Também sendo um tipo das sete trombetas, porque as sete trombetas eram tocadas ou começavam a ser tocadas dez dias antes do dia do juízo, do dia primeiro do sétimo mês até o dia do sétimo mês, dez dias dedicados ao sonido da trombeta, indicando para Israel que no décimo dia viria o juízo sob a casa de Israel. Isso repetia-se a cada ano. Vocês podem ler em Levítico 11, Levítico 16 e Levítico 23. O décimo dia do sétimo mês era o dia da expiação para Israel. Então, a queda das estrelas ganhou o devido fulgor justamente em 1834, dez anos antes de 1844, quando viria então o predito juízo. Nesse período, a mensagem de Miller começou a ganhar espaço. Crentes reuniram-se crendo nesta mensagem, mas quando começou o fim do tempo do fim, por causa de suas expectativas, para eles foi o fim. Em 1798, a irmã White fala que foi o início do tempo do fim. Ela diz no Grande Conflito e em muitos outros lugares. Ela fala que em 1798 foi o início do tempo do fim. A partir de 1844, foi o fim, o início do fim, do tempo do fim. Por quê? Porque a partir de 1844, Jesus poderia voltar a qualquer momento. A qualquer momento ele poderia voltar. Assim como ele pode voltar a qualquer momento hoje. Em 1888, houve um decreto dominical. Às vezes a gente se fia muito no decreto, mas o decreto não saiu. Bom, ele pode sair semana que vem. Em 1888 saiu um decreto dominical. chegou a circular, chegou a valer em alguns estados, mas aí não houve um correspondente espírito do povo de Deus. Deus, através de Jones, fez o quê? Engavetou novamente o decreto. Quando nós olhamos o cenário especialmente político em que estamos envolvidos hoje, não existe nenhuma restrição para que o decreto saia a qualquer momento. Não digo amanhã, mas semana que vem não existe nenhuma restrição. o cenário político está fértil. A qualquer momento um decreto pode ser pronunciado, a chuva seródia pode ser derramada e os eventos finais serão breves. o fim o fim para nós pode chegar a qualquer momento. Por isso que nós não devemos nutrir expectativas para este mundo. Quando nutrimos expectativas para este mundo, nós não vamos desejar tanto a proximidade da vinda de Jesus. eu me lembro que quando estudei no Ieste, no Rio de Janeiro, era muito comum eu ouvir um ou outro aluno falar uma besteira. Ah, Jesus poderia esperar pelo menos eu, especialmente um monte de jovem, eu me casar. Você já ouviu isso também, aqueles? Ele também estudou lá. Era muito comum eu escutar falar, meu pai, esses meninos não sabem o que pensam. Jesus poderia esperar eu me casar. Olha a expectativa. Aqueles que sempre nutriram expectativas para essa vida, sempre sofreram proporcional à expectativa nutrida. Sempre sofreram proporcional a isso. Então, em 1844, por haver as pessoas nutridam a expectativa não honesta, acabaram se afastando da mensagem. O anjo de Apocalipse 14 soou com a sua primeira mensagem, depois soou com a sua segunda mensagem e soou com a sua terceira mensagem. E somente uma minoria pôde permanecer nesta mensagem. Somente uma minoria. E nesse período, na verdade, algo muito relevante aconteceu. Quando olhamos aqui o capítulo 10 de Apocalipse, olhem aí o capítulo 10 de Apocalipse, justamente o capítulo 10 vai falar sobre o surgimento do movimento milerita. E vi outro anjo forte. Vocês sabem quem é este anjo forte? Este, a irmã White fala que é o próprio Jesus. A verdade sobre os anjos na página 243. Ela fala que este anjo forte e poderoso é Jesus. E vi outro anjo forte que desceu do céu vestido como uma nuvem e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, o seu rosto era como sol e os seus pés como colunas de fogo e tinha na sua mão um livrinho aberto e pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. Vocês sabem o que é isso? O pé direito sobre o mar e os pés esquerdo sobre a terra? A mensagem saindo da Europa indo para a besta da terra. Lembram da besta da terra e a besta do mar? Mar e terra. indica que a mensagem a partir de 1844 seria uma mensagem mundial. Seria uma mensagem mundial. É isso que simboliza. Em Apocalipse 12 nós vamos ver a mesma cena. Um anjo que está também sobre as águas. Só que aqui em Apocalipse 10 nós avançamos na cronologia e o anjo está agora sobre as águas e também com o pé sobre a terra. Verso 3 E clamou com grande voz como quando ruge o leão e quando clamou os sete trovões emitiram suas vozes. Verso 4 E quando os sete trovões acabaram de emitir as suas vozes eu ia escrever mas ouvi uma voz do céu que dizia João sela sela o que os sete trovões emitiu e não escreve e o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre o qual criou o céu e o que nele há e a terra e o mar e o que nele há que não haveria mais demora vocês sabem o que seria essa palavra essa palavra que não haveria mais demora que não haveria mais tempo profético ou seja que Jesus voltaria a qualquer momento verso 7 mas 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 nos dias do sétimo anjo quando ele estiver para tocar a sua trombeta se cumprirá então o mistério de Deus então ao soar da sétima trombeta o que iria acontecer o mistério de Deus seria revelado seria revelado mas não sem sofrimento o verso 9 diz e fui ao anjo dizendo-lhe dá-me o livrinho e ele disse-me tomam come-o e ele fará-se amargo no teu ventre mas na sua boca será doce como o mel tomei o livrinho da mão do anjo e comi na minha boca foi doce mas no meu estômago foi amargo e ele disse-me importa que vocês profetizem outra vez aos povos nações línguas e reis o que seria o devorar do livro doce na boca e amargo no ventre a grande decepção a mensagem do advento foi doce ao paladar Jesus está para voltar Jesus está vindo mas quando Jesus não veio aquilo tornou-se amargo e o texto até diz no final que eles deveriam fazer o que? o capítulo no final diz que eles deveriam novamente profetizar deveriam novamente expandir a mensagem mas uma coisa temos por certo neste período o mistério de Deus deveria se cumprir ao soar da sétima trombeta e eu pergunto para vocês quando foi que a sétima trombeta soou? porque quando a sétima trombeta soou ou soar o mistério de Deus se cumpriu quando foi que a sétima trombeta soou ou quando ela soará? olhem o capítulo 11 verso 15 e o sétimo anjo tocou a sua trombeta e o segredo de Deus então se cumpriu e houve no céu grandes vozes que diziam o reino do mundo vieram a ser do nosso senhor Jesus Cristo e ele reinará para sempre quando foi que Jesus recebeu o reino? ok vamos ver em Daniel 7 quando foi que o reino de Jesus recebeu o reino? Daniel 7 mas sabemos que quando a sétima trombeta soou Jesus recebeu o reino um voluntário pode ler para mim Daniel 7 10 quando foi que isso aconteceu? 1844 agora avançando aqui Jesus se apresentou nós sabemos e o verso 14 e foi lhe dado o domínio a honra e o reino Jesus recebeu o reino quando então? em 1844 primeiros escritos página 55 vai dizer isso também que em 1844 Jesus recebeu o reino então quando o sétimo anjo toca a sua trombeta Jesus recebe o reino Jesus recebe o reino em 1844 logo quando foi que o sétimo anjo tocou a sua trombeta então? 1844 agora avancem comigo verso 18 do capítulo 11 de Apocalipse vamos ver detalhes a mais para mostrar que o sétimo anjo tocou a sua trombeta em 1844 Apocalipse 11 verso 18 diz assim eiraram-se esse nome mas nós sabemos que os profetas e os santos que já morreram começaram a ser julgados em 1844 com o juízo investigativo e o verso 19 e abriu-se no céu o templo de Deus e a arca da aliança foi vista em que compartimento está a arca da aliança? então quando a sétima trombeta troca o que é visto também? uma porta aberta santíssimo então a sétima trombeta soou em 1844 e então o segredo de Deus foi revelado em 1844 agora o que seria o segredo de Deus então? ele foi revelado em 1844 a partir de 22 de outubro olhem comigo Romanos 16 Romanos 16 verso 25 ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do segredo que desde tempos eternos esteve oculto então nós já sabemos que o segredo de Deus a ser revelado na verdade é o que? a pregação do do evangelho olhem em Colossenses comigo capítulo 1 Colossenses capítulo 1 Filipenses Colossenses Colossenses 1 26 diz assim o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações mas que agora foi manifesto aos seus santos aos quais Deus quis fazer conhecer quais sejam as riquezas de sua glória deste mistério que é Cristo em vós a esperança da glória é a pregação do evangelho mas não é só isso é Cristo em vós a esperança da glória avancem comigo para Apocalipse 14 nós vamos amarrar o raciocínio e vi outro anjo voar pelo meio do céu que tinha um evangelho eterno para proclamar a toda nação tribo língua e povo qual qualidade de evangelho é essa que estava sendo proclamada que seria um mistério que seria revelado é um evangelho que mantém a pessoa cativa de satanás ou é um evangelho que apresenta Cristo em nós a esperança da glória precisa ser um evangelho que nos liberta Romanos 10 capítulo 10 verso 15 olhem o que diz Romanos 10 15 e como pregarão se não forem enviados como está escrito conformosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho sim daqueles que trazem boas novas este evangelho é um evangelho que traz o que boas novas para nós quais boas novas esse evangelho traz Romanos 1 16 diz Romanos 1 16 eu não me envergonho do evangelho de Cristo pois ele é o poder de Deus para salvação este evangelho são boas novas porque ele é o poder de Deus para nossa salvação salvação de que Mateus 1 21 mas antes Lucas 2 diz assim os pastores que apareceram aos profetas disseram eis que eu vos trago boas boas novas de salvação e ele anuncia o nascimento de Jesus então o nascimento de Jesus são boas novas de salvação salvação de que Mateus 1 verso 21 e ela dará luz a um filho e o seu nome será Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados por que que esse evangelho são boas novas porque nos salva porque nos salva é um evangelho que tem a finalidade de libertarmos Isaías 59 verso 2 diz que o pecado nos separa de Deus cria um hiato uma divisão e Jesus justamente veio morreu por nós para que pudéssemos ser resgatados desta maldição para que este ato existente fosse eliminado sem um evangelho que liberta sem um evangelho que verdadeiramente traz salvação não pode existir uma igreja purificada porque lá em Efésios 5 Paulo diz que a igreja precisa estar em qual condição quando ela for apresentada ao pai uma igreja pura sem manja sem mácula sem ruga santa e irrepreensível como igreja precisamos alcançar isso e pelo sangue de Cristo de Jesus que foi derramado no Calvário podemos alcançar na verdade este é o nosso dever esta é a nossa missão como poderemos salvar pessoas que estão mergulhadas na iniquidade se nem mesmo eu creio que podemos nos livrar dessa condição é incoerente eu buscar salvar o alcoólatra o fornicador o ladrão o fofoqueiro o maldizente o transviado se eu mesmo sou descrente de que eu posso viver fora dessa situação como povo de Deus que estamos nos preparando para sermos apresentados ao nosso pastor será o encontro de cordeiros porque Jesus também é o cordeiro de Deus precisamos acessar esse evangelho esse evangelho que tem poder para salvar um evangelho verdadeiro um evangelho que transforma um evangelho que realmente muda um evangelho que que tem poder para mudar eu acredito que muitos de nós aqui somos assim frutos do poder de Deus da operação do evangelho na nossa vida eu mesmo por exemplo o Rafael eu não vou contar o testemunho dele mas ele está aqui hoje é um verdadeiro milagre ele é do Rio de Janeiro teve uma juventude e como todo bom carioca e ele é um milagre hoje estar aqui porque a vida dele não era uma vida nem um pouco regular e talvez qualquer um que olhasse para ele naquela época ia falar não talvez talvez Lúcio pode se arrepender mas eu não sei ele foi muito profundo na iniquidade eu participei da mesma situação o Aquiles talvez pior do que nós dois juntos ainda são pessoas que foram que estão procurando ser transformadas pelo sangue de Cristo mas que já houve progresso já houve progresso se o Aquiles contar o testemunho dele para vocês vocês vão realmente falar é realmente Deus tem poder o meu testemunho também a minha vida diante de Deus era uma vida terrivelmente irregular irregular então nós precisamos ensinar para as pessoas um evangelho que tem poder para transformar que faz com que o alcoólatra deixe de ser alcoólatra que faz com que o fornicário deixe de fornicar que faz com que o ladrão deixe de roubar que faz com que o fofoqueiro deixe de fofocar que faz com que o maldizente deixe de ser maldizente se nós não cremos num evangelho que nos liberta desta maneira e ainda nutrimos a expectativa de céu qual vai ser a nossa surpresa é que o último no céu que pecou não está lá mais está aqui Deus não tolerou o pecado aberto de Lúcifer no céu ele não tolerou então nós não podemos nutrir expectativa que nós vamos viver uma vida irregular sem reparar todas as arestas que nos é indicado na palavra e naquele dia Deus vai dizer vinde benditos do meu pai ele não vai dizer isso ele vai dizer o que se afasta de mim se afasta de mim então meus irmãos muitos dos mileritas fracassaram na fé porque ambicionaram algo que não estava correspondente a sua prática e eu temo que muitos hoje ou quando Jesus voltar vão ter a mesma experiência vão dizer eu curei eu preguei eu evangelizei eu fui líder eu fui isso eu fui aquilo eu fui aquilo outro aquilo outro aquilo outro porque Jesus diz isso né e o que ele vai dizer apartai-vos de mim porque eu não vos conheço ali eram homens promissores né eles até dizem fizemos até cura pregamos evangelizamos estas coisas não são termômetro para a salvação a quantidade de cargo que eu tenho na igreja não me recomenda para o céu na verdade a irmã White fala no desejado de todas as nações na página 189 que não é a santidade de um templo que nos recomenda ao favor divino mas sim a nossa disposição em adorar em espírito e em verdade não é à toa que a pena inspirada diz o que que a maior parte do povo de Deus está fora da igreja está fora da igreja no alto clamor eles vão ser agregados mas hoje onde está a maior parte do povo de Deus está fora e é o mais triste por que que Deus não traz eles que a própria irmã White fala ela fala que se eles viessem eles se escandalizariam com o que vão ver e nunca mais voltariam ela fala que eles vão se escandalizar eles vão chegar no meio da igreja remanescente que somos nós e vão se escandalizar com o que eles vão ver nós não estamos preparados ainda para receber os que estão de fora não estamos preparados no Rio de Janeiro eu conheci eu participei de uma situação de um rapaz que era pentecostal conservador e aí ele foi né estava recebendo estudos e tal e ele foi visitar a nossa igreja um dia e aí justamente não era a igreja que eu frequentava não mas justamente nesse dia era encontro de casal nessa igreja e aí o pastor né e o pastor auxiliar falando sobre o encontro de casal foi ele e a esposa dele e começaram a falar sobre o tema e tal e aí o pastor botou a mão no bolso tirou um viagra e falou olha hoje essa cidade vai tremer lá na igreja com todos os membros lá na mesa lá na mesa no hotel vai ter um em cima de cada mesa e tinha mesmo um viagra em cima de cada mesa lá e esse rapaz estava ali foi a primeira e a última vez que ele botou o pé na igreja ele falou isso aqui está muito pior do que a minha igreja vocês ainda falam que vocês são remanescentes nunca mais ele botou o pé na igreja por quê? porque ele se escandalizou e eu acredito que vocês também devem conhecer situações semelhantes por isso que a irmã White fala ela fala bem claro que tem muitos lá fora que estão preparados mas que se eles viessem eles iriam se escandalizar conosco alguém aqui já viu as pregações do pastor Paulo Júnior? ele é evangélico ele é um homem extraordinário nas suas pregações então meus irmãos o que nós precisamos fazer como povo de Deus? nós precisamos colocar a nossa casa em dia é sentar agora e desanimar? não se você vai no médico e o médico fala assim você tem câncer então vou morrer mesmo já era não você vai fazer o que? você vai lutar pela vida identificar um problema é a melhor solução para ele a melhor informação que você pode ter ao sair de um consultório é você saber exatamente o que você tem seja bom seja mal o melhor diagnóstico que podemos ter é saber o que temos então se eu sei que eu estou impedindo Deus trazer os que estão de fora para dentro da igreja o que nós precisamos fazer? arrumar a casa precisamos arrumar a casa precisamos começar a ensinar e viver um evangelho que não venha a escandalizar as pessoas que elas possam chegar e crescer serem ensinadas serem ensinadas a crer e obedecer um evangelho que vai trazer libertação então que Deus possa nos ajudar a começar por nós mesmos quando nós olhamos uma igreja dividida o Aquiles vai falar sobre esses assuntos aí no Efésios quando olhamos uma igreja dividida é porque quem está dividido igreja é parede igreja na verdade assim uma coisa é parede físico mas igrejas são pessoas quando uma igreja enfrenta problema é porque os membros estão enfrentando problema na verdade igrejas são pessoas se existe hoje dificuldade de recebemos o de fora é porque nós precisamos fazer uma obra por nós também para que Deus possa nos usar mais plenamente e os que estão de fora serem introduzidos nas fileiras da verdade bem sabemos que muitos vão dar lugar os de fora vêm para ocupar o lugar dos que vão sair na sacudidura que já está por vir aí já começou mas nós precisamos olhar muito conscienciosamente para nós mesmos e saber eu estou sendo uma igreja sem mácula sem rugos sem mancha ou eu sou a causa de escândalo de outros que estão fora e se eu sou pode ter certeza se eu não me regularizar mais cedo ou mais tarde eu vou ser sacudido porque Deus vai sacudir tudo que puder ser sacudido sacudido será que Deus possa ajudar-nos a não sermos sacudidos a sermos o trigo e não o joio amém 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 Legenda Adriana Zanotto